Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no nosso último videozinho antes de voltarmos com as lives amanhã, dia 5, né? Porque hoje é dia 4 e vamos falar mais um cadinho também de BBB sobre as novidades, né, gente? Que hoje foram anunciadas a respeito dessa avalanche de gente que vai estar neste programa. Eita, gente, muita gente. Como que pode um negócio desse? Pois então, olha só pra você ver. Eu acho que muitos de vocês viram, tá? Mas olha, eu vi aqui que hoje é dia 4, pra começar... Ah, mas antes deixa o like, por gentileza, tá? Não esquece não, que ajuda muito aqui no crescimento do canal. E se não for inscrito ainda, por favor, se inscreva pra gente poder comentar o BBB, se divertir bastante ao longo dessa temporada que vai começar segunda-feira, mas a coisa já está pipocando. Então, olha só, hoje é dia 4, tá, turma? A imprensa foi visitar a casa, né? Ou seja, lá as dependências lá do programa. Os jornalistas não podiam levar celular, tá? E nessa visita não há influenciadores, ou seja, somente mesmo os jornalistas. Mas o que adianta, né? E lá não pode levar celular, porque daí não pode mostrar pra ninguém. Aí não tem graça, gente. Bom, mas enfim. Vim também uma notícia aqui sobre o Cesar Black, quando ele abriu aquelas caixinhas de pergunta. E ele foi perguntar o seguinte pra ele. Você jogou muito? Participaria de outro reality, ou até mesmo voltaria em, assim, pra Fazenda? Aí ele falou o seguinte. O BBB é sensacional em todos os aspectos. Toda a equipe de produção é maravilhosa. O carinho, o amor, o respeito que a Rede Globo trata as pessoas é algo surreal. Faria tudo de novo. Depois, embaixo, ele colocou assim, olha, a Fazenda foi um erro. Não faria novamente. Sem comentários, né, turma? E olha só pra você ver. Quer ver? Vocês viram que eles colocaram lá um spoiler sobre mãos, né? Assim, com tinta. E aí os fãs da Yasmin Brunin identificam a mão da atriz em vídeo publicado pelo Boninho, tá, turma? Como que você identifica a mão de uma pessoa através de tinta? Não tem como. É só mesmo pra poder agitar a internet. E olha só, gente, segundo o perfil vai desmanhar, o anjo, tá? Será autoimune e também pode imunizar alguém. O anjo vai ser autoimune. O anjo do BBB24 será autoimune. E também irá imunizar alguém. Será que vai ser assim ao longo de toda a temporada? Porque, às vezes, não era, né, turma? Olha lá, finalmente fizeram algo que presta, né? Você se mata na prova pra dar imunidade pra outra pessoa. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. O anjo, na verdade, era pra imunizar, né? Às vezes, acontecia de ser autoimune. Mas, legal isso daqui. É, realmente. Igual a pessoa falou, ó. Você se mata na prova pra poder imunizar alguém. Bom, que também já é uma grande coisa, né? E olha só, gente. 18 participantes, segundo o Central Reality, 18 participantes serão anunciados amanhã, dia 5, tá? No domingo, dia 7, durante o Fantástico, mais 7 mulheres e 7 homens. Ou seja, mais 14 nomes. E aí o público vai escolher 2 pra poder entrar. Acredito que um homem e uma mulher, tá, gente? Através de uma votação. E o Tadeu, numa coletiva que ele deu, tá, turma? Aí ele explicou a respeito como que vai funcionar o puxadinho também. E no primeiro dia de programa, os próprios participantes, tá? Eles vão escolher mais 6 pessoas entre os 14 divulgados. Então, é que depois saiu uma outra notícia aqui a respeito. Quer ver? Olha só pra você ver. Quer ver como que vai funcionar? Vamos lá. Sexta-feira. Sexta, perdão. Sexta-feira, que é o Big Day. 18 participantes amanhã. 18 vão ser apresentados. No domingo, 14 participantes. E o público escolhe 2. Na segunda-feira, no dia da estreia, o elenco, os 20 que estão lá dentro, vão escolher mais 6. Mais 6 do 12 divulgados no Fantástico e que não entrarão. É isso? Deixa eu ver aqui, olha. Big Day. 5 participantes. Vou colocar aí na tela, ó. Big Day. 18 participantes serão anunciados. Camarote e pipoca. Fantástico. Dia 7. Outras 14 pessoas participarão de uma votação. O público escolhe apenas 2. No dia da estreia, o elenco principal escolherá mais 6 pessoas entre as 12 pessoas que restaram desses 14 que vão ser apresentados lá no domingo. Que bafo, gente. Aí o pessoal escreveu aqui, olha. Já estou vendo esse elenco escolhendo. Os machos escolhendo as novinhas, mas... Turma do céu. E eu vi aqui o pessoal, sabe, comentar que na verdade eles se inspiraram na grande conquista, né? Porque é tanta gente. Olha só pra você ver, gente. O elenco total, ao todo, vão ser 26 participantes. Olha lá. 6 camarotes. 12 pipocas. E 14 puxadinhos. Meu Deus, como assim, gente? 26 pessoas vão estar nesse programa. É isso mesmo? 26 pessoas. É muita gente. É muita gente. Aqui, olha só. Quer ver, ó? No primeiro dia do programa, os próprios participantes escolherão mais 6 pessoas. Entre as 14, o elenco contará com 26 pessoas. Meu Deus. Antigamente, eu lembro, eram 12 pessoas às vezes, né? 12 participantes. Depois foi aumentando, aí colocou 14, depois aí foi pra 18, 16, não sei. Depois agora 20, depois 22, 23. 26 pessoas. É muita gente. É muita gente. Será que esse programa vai até quando? Será que vai até a metade do ano? Até junho? Ai, gente do céu. Muita loucura. E aí, hein? Será que amanhã vai ser anunciado? Porque eles não falaram também, né? O horário que vai começar o anúncio, né? Não falou. Ah, então falando assim, segundo o Léo Dias, já tá confirmada mesmo a Vanessa. Vanessa Camargo, tá? Que já tá, né? Tipo, confirmada. Esse rapaz aqui, Gustavo Tubarão, também. Esse daqui, ó. Deixa eu tentar mostrar por aqui, que é mais fácil. Aqui, ó. Esse rapaz. Deixa eu tentar tirar mais o brilho desse trem. E daí eu acho que fica mais fácil, né, gente? Deixa eu só tirar o brilho. Vamos ver se vai melhorar. Esse rapaz, ó. Esse rapaz é o Gustavo Tubarão. Tá lá, ó. E aí, deixa eu ver aqui o que é mais. Aqui a Vanessa Camargo. Né? Vamos ver se ela vai estar lá também. Então amanhã, dia 5, a gente volta com o almoço com fofoca. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Vamos lá, né, gente? Porque eu tenho que pegar no tranco agora, né? E a gente faz o almoço com fofoca. Muito provavelmente a gente faz nosso informe às 5h10. Tudo ao vivo. E depois, às... À noite. Isso. Depois da novela. Daí a gente senta. A gente vai lá tentar conhecer. Pegar, né? A personalidade. Da onde que vem. Pra que que quer. Tá no BBB. A gente precisa saber, né, turma? A gente precisa saber quem é quem nessa bagaça toda. Né, não? E aí a gente faz isso à noite. Quando já... Eu acredito. Depois das 10h30 da noite. Todo mundo. Esses 18, pelo menos, já foram anunciados. Ok? E aí quando for lá no domingo. A gente faz também. Depois do Fantástico. Acredito eu. Nós vamos ver isso mesmo. Nós vamos ver esses 14 participantes. Que daí lá no domingo. Dois vão ser escolhidos pelo público. E o restante só no dia da estreia. E daí no caso vai estar... E são eles que vão escolher. Quero só ver que bicho que vai dar com esse negócio, gente. Vai ser bem divertido. Bom, eu acho que é isso, tá, turma? Pra acabar com as nossas fériazinhas. Não é não? Então lembrando que amanhã nós temos um encontro marcado. Meio de meio. Com almoço com fofoca ao vivo. Então bora lá retornar, tá, turma? E eu conto com vocês. Não larga a minha mão. Por gentileza. E também aproveita a sua mão. Pra poder, olha, o dedinho dar o like. Que ajuda muito, muito, muito aqui no canal. E chegou aqui também, ó. Se inscreve, não esquece de ativar o sininho. Por enquanto é isso. Amanhã a gente tá de volta. Se Deus quiser, a gente conversa mais. Um forte abraço. E até lá.